Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta Chile pra vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, aquele convite maroto de sempre, e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, não deixem de ativar o sininho de notificações, e também deixar o seu like se você gosta do meu conteúdo, ou o seu dislike se você não gostar do meu conteúdo. Ambas as interações me ajudam da mesma maneira, e ainda me servem de termômetro pra que eu saiba se eu devo continuar a linha de vídeos, ou mudar e me adaptar a vocês, meus queridos inscritos, minha querida audiência! Galera, eu quero falar sobre dois assuntos aqui com vocês, mas antes, eu quero agradecer a todos que, de repente, aí se inscreveram no meu canal nesses últimos dias. Há uns três dias atrás eu tinha tido um problema, eu acho que no contador de inscritos do meu YouTube, e tinha aparecido que tinha caído 25 inscritos de uma vez só, do dia pra noite, mas depois já recuperou e voltou agora. Agora estou, na atualidade, com 5.011 inscritos, então muito obrigado por voltar aí a marca de 5.000 inscritos de novo, e ainda superá-la, tá? Bom, agradecimentos e falas assim à parte, só pra que vocês também tenham um update até o momento lá no aplicativozinho lá da DHL, está no Em Trânsito, está aí, como vocês sabem, pra chegar o meu Xbox, marcado para o dia 4, sexta-feira. Pode ser que chegue antes, pode ser que chegue só na data, mas que é certeza mesmo, é no dia 4, sexta-feira, chegando. Eu já falo pra vocês, a gente já faz o Unbox, e aí todos seremos extremamente felizes e realizados! Pessoal, os dois assuntos que eu quero falar com vocês hoje, sobre a Unreal Engine 5 e o teste incrível dela no Xbox Series X, assim, eles aproveitaram e explicaram já o que eles tinham explicado já naquela outra gameplay incrível, que também ficou muito bonita no PlayStation 5, mas cara, no Xbox Series X o negócio foi assim, tipo, raise the bar, sabe? O fotorrealismo foi pra outro nível. Só que antes de falar da Unreal Engine 5, eu quero falar com vocês aí, sobre um repórterzinho, tá? Esse daí que vai aparecer aí pra vocês, ou aqui, ou aqui, não sei. E, assim, o cara já passando aquele pano horroroso que a Sony nem pediu pra ele passar, eu não sei quem foi pedir pra ele passar esse pano horroroso, mas na internet, a verdade sempre vem à tona, a verdade sempre vem à risca. Eu já falo pra vocês, tá? Flame War, tô fora! Eu estou falando aqui de um repórter, não estou falando da marca Sony, não estou falando do console PlayStation em si, mas de um repórter que, mais uma vez, descredibiliza a profissão que uma vez foi tão nobre, teve a missão de trazer a verdade à tona. Hoje, dá pra se ver que os jornalistas, assim, eles não têm um mínimo de compromisso com a verdade, pelo menos alguns, porque este jornalista de videogame aqui, porque hoje não precisa mais ser formado em jornalismo pra você se chamar de jornalista, né? Então, este jornalista de videogame aqui, que também faz gameplays, que também entende do assunto, com 39 anos de carreira de videogame nas costas, fala pra vocês, galera, não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Todos sabemos que o console aí, do Xbox, tanto o Series X quanto o Series S, eles são extremamente parrudos e com as suas configurações Prime em tudo. Obviamente, o Series S é uma proposta um pouco mais fraca, é uma proposta um pouco mais simples do que o Series X, não é o monstrão, mas é o monstrinho, tá? E o PlayStation 5 tem a sua build ali também, é uma build boa, não é assim premium igual ao Xbox, isso daí eu não estou falando por Flame War, eu estou falando, assim, a verdade no, assim, tipo, peça por peça, na comparação de design, na comparação de engenharia, tudo, o Xbox é mais máquina, tá? Não estou falando isso pra humilhar, nem pra fazer Flame War, nem nada, é só um fato consumado, sem fanboyismo, nem nada, porque eu, inclusive, amo as duas plataformas, lógico que o meu carinho, o meu querer, o meu coração pertence ao Xbox, só que eu amo as duas plataformas e sou o dono das duas plataformas, tá? Só que, inegável, o Xbox é muito mais caprichado em todos os sentidos, inclusive nas peças internas, inclusive na build, inclusive na engenharia e outras coisas mais. E esse repórter, ele simplesmente vem tentando explicar um absurdo, ele vem tentando explicar um absurdo de porquê, porquê certos jogos em 30 FPS no PlayStation 5 não só são aceitáveis, e sim como preferidos. Cara, não, brother, não. Eles não são aceitáveis e nem são preferidos. A Sony, ela tem sim dinheiro e capacidade de fazer um console premium, só que eles, pra fazer um console premium, querem vender esse console premium a um preço extremamente exorbitante, tá? Se a Sony fosse construir um console com as mesmas configurações do Series X, por exemplo, eles não conseguiriam cobrar 5 mil, tá? Eles iam cobrar no mínimo 6 mil e 500 a 7 mil reais aí, no mínimo, porque a Sony não tem tanto dinheiro assim pra subsidiar as peças a esse tanto, pra poder manter um preço baixo de console. Esse é o problema. Não estou fazendo Flame War, estou falando realidade, dólares, dinheiro na conta. A Sony não tem o mesmo tanto que a Microsoft. É verdade ou não é? Tá? Não estou falando de qualidade de jogos nem nada. A Sony tem jogos muito bons, na minha opinião. É a minha opinião. Elias Collins Games, dono de Playstation 4, tem jogos bons? Sim. Tá? Eu prefiro os de Xbox, mas tem jogos bons? Sim. Então, o que que acontece? Eles não podem subsidiar um console com os mesmos parâmetros de um Xbox Series X e passar pro público deles a 4.999, 5 mil reais, que seja, tá? Não tem... Eles não têm esse dinheiro. O Xbox aí acabou baixando pra seguir pra 4.600 no Brasil, se eu não me engano. Vocês me corrigem aí nos comentários. Então, o que que acontece? Os caras têm que trabalhar com o que eles têm. Infelizmente, o marketing da Sony não está conseguindo entregar aquilo que promete. O 4K e nem os 60 FPS. O 4K em vários dos jogos do Sony e Playstation está sendo upscaled. E o Sony e Playstation está se provando a ser praticamente um Series S com mais teraflops. Tá? Tem jogos que sim, o Playstation 5 consegue manter os 60 FPS e tudo. Só que você pode ver que o 4K não está presente. Só se o jogo é bem antigo mesmo. Ou se há algum remake ou alguma coisa. Tá? Vocês podem ver isso. O próprio jogo lá da Astronauta, o Returnal, não ficou em 60 FPS. E parece que pra pôr ele em 60, ele tinha que cair pra 1080p. Não estou falando que isso é ruim. Pra mim, 1080p, com tanto que seja 60 FPS, tá ótimo. Tanto que eu, assim, entrei pela porta de entrada do Xbox, que foi um Series S. Até porque, pra conseguir um Series S, seria mais 6 a 9 meses de espera. E o meu canal não tinha mais 6 a 9 meses de existência sem um Xbox. Vocês concordam? Então, por isso, eu peguei um Series S, que também é um monstrinho. E a gente vai se divertir muito com ele. É um Xbox. E, galera, o que que acontece? O PlayStation 5 não está conseguindo entregar o 4K60, o Ray Tracing. O Ray Tracing do PlayStation é menos. Tem algumas coisas que, sim, o PlayStation vai bem aqui, vai bem acolá, em alguns jogos específicos. Mas tá dando bastante problema de FPS. E tem muito menos jogo em 120 FPS, até do que o próprio Series S. Não tô nem comparando com o Series X, porque não tem comparação com o Series X. Mais uma vez, juro, por minha avó que tá no céu, não é a Flame War. É uma comparação justa e técnica. E, assim, esse repórter simplesmente expôs ao ridículo de tentar explicar por que é preferido um jogo de 30 FPS. E, assim, por que que é aceitável? Não é só aceitável. Não é aceitável. Tem galera se matando pra comprar um PlayStation 5, pra pular pra próxima geração. E esses caras, o mínimo que eles merecem é um 60 FPS cravado em maioria dos jogos, se não quase todos. Tá? Quase todos. A grande maioria dos jogos tem que tá em 60 FPS, no mínimo. É ridículo o pessoal ter que jogar jogo a 30 FPS pra poder ter um mínimo de Ray Tracing, um mínimo disso e um mínimo daquilo. Que não colocasse Ray Tracing no PlayStation 5, mas focasse em FPS. Ou, se não, você coloca aí o preço que você tinha que cobrar no PlayStation 5 normal, mas colocasse o 60 FPS gravado com o 4K e o Ray Tracing decente. De repente, o negócio ficaria melhor. Eu gosto da Sony também, só que o negócio está horrível. O PlayStation 5 não está bem feito. Então, esse é um exposed, esse repórter aí, esse cidadão aí, que vem passar esse pano horroroso pro PlayStation 5, aonde ele não merece essa passada de pano. Tá muito feio. O PlayStation 4, pra mim, tá muito mais ainda console do que o PlayStation 5. Lógico que o PlayStation 5 tem os seus méritos aí, do SSD, as outras coisas, tudo. Mas não dá pra expandir. Daqui a pouco, o pessoal de PlayStation 5 já não cabe mais jogo, não tem como colocar um HD externo, porque não aceita. Não tem como colocar o SSD, porque super aquece. Tá? Então, a Sony tem sim que melhorar esse projeto. Urgente! Tipo, pra ontem. Pra ontem. Não tem que passar pano. Não é aceitável 30 FPS nessa geração. Não é aceitável. Tá? Se o Xbox começar a soltar jogo que só roda em 30 FPS no Series X, tá? No Premium. Não tô falando no Series S. Tô falando no Series X. Eu não vou aceitar um Series X com um joguinho a 30 FPS. A não ser que seja um jogo tipo, dois mundos ao mesmo tempo, como por exemplo, o The Medium. Que são dois mundos ao mesmo tempo rodando sempre. Fora do The Medium, não tem desculpa. Jogo a 30 FPS. No Series X. Bom, vamos a Unreal Engine 5. Cara, simplesmente, a mesma apresentação que foi feita no PlayStation 5 há uns meses atrás, da Unreal Engine 5, eles também fizeram uma apresentação parecida no Xbox Series X, com o resultado que vocês estão vendo aí de fundo, esse resultado maravilhoso, incrível, que ficou a coisa mais linda. O Xbox Series X, com o seu poder total, inclusive até o Series S também, o monstrinho, com o poder que consegue entregar por causa da AMD, a AMD 2, vocês podem ver a qualidade das texturas, a qualidade das imagens, a qualidade de iluminação, a tecnologia Lumen, como o mapeamento das coisas ficou bonito, e como a Unreal Engine 5 é completa. Eu fico simplesmente boquiaberto com o trabalho de perfeição e engenharia que a Unreal Engine está entregando. Inclusive, ó, parabéns para o pessoal da Epic Games aí, que vocês, pra mim, com a Unreal Engine, cara, vocês merecem todo o meu respeito. Eu mal posso esperar para ver The Coalition, The Ninja Theory, e entre outros estúdios da Microsoft, trabalharem com todos esses aspectos técnicos, trabalharem com toda essa maravilha que está sendo a Unreal Engine. E essa Unreal Engine 5, ela veio para revolucionar a maneira de como você desenha, de como você scripta videogames, porque as ferramentas são demais de completas. E eu prometo pra vocês que eu vou fazer um vídeo bem completo sobre a parte técnica da Unreal Engine 5, depois que eu estudá-la, tá? Primeiro, eu só queria mostrar pra vocês e falar um pouco com vocês sobre essa Unreal Engine 5, mas eu vou estudá-la certinho, pra poder falar pra vocês bem bonitinho sobre tudo que está sendo apresentado. Prometo. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal, e também ativarem o sininho de notificações. Lembrando que aqui eu preciso de vocês pra que esses números cresçam, e esse canal de lucro eu posso ser reconhecido como o canal de Xbox que mais sorteou prêmios relacionados a Xbox no mundo, inclusive consoles. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua audiência, a sua paciência, e até o próximo vídeo. Felias, out!